E aí galerinha, ó, primeiro teste de pressão da bomba aí, ó, vamos lá, vai ter que erguer mais um tcharinzinho, a 19 e a chá de penda, vou erguer mais um golin, Entra de novo, Zé, Peguei mais um pouquinho, estéril sabe pra cá, Vamos erguer a pressão da bichinha, Ô doido, vai que eu vou te ensinar, vai que eu vou te ensinar moço, solta a tampinha, vai lá, E aí E aí É isso aí, gente. Agora se você aperta, eu vou parar um pouquinho. Tá meio mortinho. Aí, aí, aperta, pega a tampinha, segura a mão. Pimenta, Zé. Desce a concha. Pimenta no monte. Melhorou demais, melhorou demais, hein? Melhorou, foi muito. Entra, entra. É o melhor teste ter esse. Último detalhe que eu vou aí, hein, ó. Cheguei aqui o rabinho. Puxa. Só que eu acho. Fecha a concha de novo. Na lenta, deixa na lenta. Fecha. Eu acho que tá muito, mas vamos dar mais um pouquinho. Fecha pra lá. Vai. Calma. Bandeira. Põe ele reto. Reto de lado, vai. Aí, aí, é muito forte. Aí. Aperta aí. Cadê a tampinha? Tá na tua mão? Vai de novo, Zé. Ah, telefone. Não vou te entender agora, não. Agora é hora da filmagem. O telefone tá tocando. Vai, Zé. Agora é a hora do tiratema. Mudou, hein, Zé. Tá muito apresenta. Aí, eu vou ter que atender esse telefone, não é possível. Tchau, obrigado. Tá. E aí, eu vou ter que atender.